E depois, na velha guarda de negão, você vai conhecer a velha guarda de alemão. Já cheguei o meu amigo e vai entrando Puxei um banco e fique bem à vontade Vamos prosear e tomar um chimarrão Contar os causos e curtir nossa amizade Caraca, essa banda aqui, Três Chirus, faz sucesso nas festas lá dos alemães no Rio Grande do Sul há 40 anos, cara. 40 anos. Tu já tinha ouvido falar em Três Chirus? Não, né? Nem eu. E olha que eu sou rodada de Brasil. Vou dizer uma coisa, o Brasil não se cansa de me surpreender. Nós somos os Três Chirus. Os Três Chirus são três companheiros, três amigos. Essa palavra vem do Guarani e a gente canta e faz muita alegria. E aqui no Sul nós somos muito conhecidos. Nós temos 54 discos entre LP e CD. Mais de 5.500 shows. E as músicas são músicas simples, populares, que a pessoa aprende a cantar logo. Como compositor eu tenho mais de mil músicas gravadas. Música gaúcha, dançante e também música cantada em português com sotaque de alemão. Uma coisa que a gente tem que acrescentar, que passa de geração para geração os Três Chirus. Isso que é o bonito. Os avós para os pais, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Pá, essa aqui é uma das primeiras fotos dos Três Chirus. Eu sou aqui no meio, eu tinha cabelo ainda naquela época. Eu tinha 21 anos. Isso aqui nós estamos apresentando no Cassino de Estoril, em 68. Em Portugal, os imigrantes alemães é o que mais contratam os Três Chirus. Aqui no Sul do Brasil, né? A imigração é muito forte. E como a gente faz música humorística, às vezes com a Maliciazinha, né? Aí eles dizem assim, os Três Chirus é uma música muito pão. Só bagaceira. Muito bagaceira. Tem um temperinho especial. Tem um temperinho, né? Cada um interpreta como quem. É, claro. Então, essa banda aí, os Três Chirus, eles são, vamos dizer assim, os avós da Tchê Music. Tchê Music é um negócio que rola lá no Sul, que os tradicionalistas ficam, digamos assim, danados da vida. Porque mistura tudo. Você tem uma ideia, mistura até forró com o Vanerão. Física Sanfona se tornou popular no Brasil. Primeiro lá mesmo, no Rio Grande do Sul.